Música Olha no início da tarde desse sábado, uma guarnição à equipe da Força Tática Conduzindo o Gilvanderson Brito, ele que é da cidade de Lago Verde do povoado Fumaça Com ele foi encontrado ali nas imediações do estacionamento do Mixa Tacarejo Essa motocicleta que você vê aqui nas imagens É uma moto XTZ Yamaha da placa PSN9763 de Codó Um policial que faz a segurança na área do Mixa Tacarejo Fez a averiguação dessa motocicleta e constatou no sistema, no Sinesp Que essa motocicleta se trata de um veículo roubado O proprietário de posse dela, no caso aí o rapaz, o Gilvando Ele acabou sendo conduzido aqui na delegacia E vai conversar com a delegada Maria Augusta A delegada plantonista do final de semana Para explicar toda essa situação E aí o Gilvando rapaz, o que tu tem a dizer com relação a essa motocicleta aí? É uma moto que eu comprei do rapaz da Amos Quanto tempo tu comprou essa moto? Uns três meses já Quais procedimentos foram feitos com relação a condução aí desse rapaz Que é da cidade de Lago Verde? A guarnição foi informada através de um policial Que estava de folga Mas dependência do Mix Mateus Encontraram uma moto Possivelmente roubada ou furtada Ao deslocar o local a gente constatou a veracidade De que ela poderia realmente ser objeto de crime Furto, roubo Então a gente achou por bem fazer a condução dele Ele afirma que comprou de outra pessoa A pessoa informara a ele que a moto era legal Ele não fez a devida consulta Acabou comprando e a gente conduziu para a delegacia Ele chegou a dizer que era a pessoa que ele queria comprar dessa moto? Ele conhece, é vicinho dele lá O nome dele já está no BO A gente vai fazer os levantamentos aí Passar para o pessoal da Polícia Civil Que é a autoridade para esse tipo de evento Para essas diligências Verificar a situação do real comprador da moto Pode haver uma situação até mesmo no sistema, na delegacia Onde o veículo quando ele é furtado, roubado e é recuperado Muitas vezes o proprietário ele não vem até a delegacia Informar que o veículo foi encontrado para retirar do sistema essa informação É uma situação que também pode acontecer É uma situação que pode acontecer É uma situação que acontece corriqueiramente É uma situação que traz danos tanto para o comprador Como para quem vendeu E acaba atrapalhando o nosso trabalho Porém, pela situação de ela ter sido encontrada dessa forma Cabe à Polícia Civil fazer esse levantamento E ir atrás da real situação Se realmente ela é furtada ou roubada Porque muitas vezes a pessoa vende o veículo E o comprador não paga Some com a moto E o proprietário acaba restando queixa por furto ou roubada